Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio E aqui é o Lucas Beleza, galera, olha só, estamos de volta com Gears of War no canal Episódio passado foi o começo de gameplay da história de Marcos Phoenix e Dominic Santiago A gente viu essa cancine, né, passou É verdade, sim Infelizmente... Vimos a morte de vários soldados, né, meu queridíssimo Ah, ele grava meu controle, graças a Deus O quê? Grava o controle O quê que você tem? Seu controle? Não entendi Não, ele memorizou o controle Ah, memorizou? Nóis Peraí, quais armas estão aí? Recruta, Luquitos Então, e agora a gente está com o martelo de aurora Eu tenho o martelo de aurora aqui, ó Eu não tenho Tem um aqui no chão, mas eu não consigo Ah, tá aí, ó Ih, gente Vocês ainda não vão precisar dele Eu acho Se ele aparece, a gente acha que vai usar A gente tem que detonar a Berserker, que está solta É, o... a Berserker Então, qual é o problema? Fala Berserker com a boca Não Infelizmente, tudo o que a gente precisa é que ela nos siga Ah, é um bicho desirretentível E quem? Nem mesmo Não, qualquer uma Qualquer um, né? Então, gente Se vocês estão curtindo essa nossa saga por Gears of War Não esquece de deixar o like muito importante pra gente Importante pra avaliação do vídeo Silêncio Ixi Vamos lá, queridíssimo Continuar aqui nossa campanha em tela dividida Ah, Jesus Cristo Olha ela aí Vai, vai, vai Olha aí, filhona Ah Ok Ah, meu Deus Eu fiz besteira Ah, eu não consigo Ah Obrigado Ah Ok, bateu ali Vem Corre, corre, corre Eu achei que ela ia me despedaçar todo Eita É porque quando você... Quando você joga sozinho, não tem quem te reviva, né? É Aí você morre Você explode, coitado Ah, a Bzeca explode o personagem, é muito engraçado Vem, filha, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vamos, vem Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi pro Bzeca? Você tá louca? Vem, filha Não tô nem chegando nela Ela tá mais escura Gente, ela tá muito louca Ô, filha Onde você tá indo? Então tá, então vem aqui E aí, oi Agora, gente Ok Pô, tá destrutível, sim Vai Foi Destruiu Boa, 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 boa Ah Nossa, véi Essa Bzeca é toda lerdona Vem Seu tempo está acabando Calma, Anya Calma Ela tá cega Agora que eu vi que tem um timer Meu Deus Não, mas apareceu agora Pra ser justa, apareceu agora Não tinha antes Vem Ô, daí ela me prendeu Eu tô preso Eu tô preso Eu tô geralmente preso Ai, meu Deus Conseguiu tirar daí? Viziki Viziki me prendeu Atira nela, vê se ela corre atrás de você Eu tô tirando e na mente preso Uai, ela prendeu também Viziki Não Viziki, não Viziki, não Viziki malvada E se eu fizer isso aqui, ó Eu fiquei na frente dela, morri Foi para o melhor Foi para o melhor Foi Esse jogo não tá gostando da gente É a segunda vez que ele faz isso Ou essa parte é chatíssima Eu odeio essa parte Burrona Ela é muito burra Vem filha Olha pra cá, olha pra cá Ela desviou Ela desviou Cara, ela é muito fia da mãe Vem, vem, vem Ela me quei Foi mal, deixa eu ir Vem aqui Eu devia ter ido aí Ficou meio de conversa foi né mas é só esperar eu sair da frente eu pensei que é burra peraí peraí que eu tô indo aí cadê você ali na porta bem na porta beleza o tempo está acabando ony é xarope xarope desequinha oi burrinha vem o burrinha vem olha o jeito que eu ta indo oi agora é só se ela sair da frente beleza vem nossa patinha chata eu não sei onde ela ta oi filha vem cá ela ta indo pro outro lado perseque você é burra vem olha lá olha lá 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 quase é oi deu certo deu certo uiii nice agora meteu o cacete nela então onde ta a terra ela ta atordoada mira nela agora boa nice ai ai nossa senhora gente tem que esperar recarregar mas nela mora ai meu Deus aqui acho que agora rola foi boa bate ai ai ei cold bear tudo lindo controle aqui é o delta respondam na escuta marcos o coronel hoffman está na linha o hoffman é aquele que é o dele você mandou o que? estamos aqui com o alfa e com o ressonador um ah muito bom marquei um x no seu coração o nome da conquista vocês estão bem hahaha conheçam esses dois logo vai escurecer oi muito bem esses dois ai esperando a gente lidar com a do nada né é eles ficaram lá atrás assim ó é ó hum entendido os ravens já podem vir negativo região complicada para helicópteros terão que achar outra maneira entendido como sempre não se da uma promoção para o mais esperto não em vez disso se promove o babaca temos que levar isso até a fábrica ou o que? não foda-se tive uma ideia ah é? o que é? chega de papo então vamos lá e foi assim que ciumento ele foi escalado para capitão capitão sim ó o satélite está tic tic bom que plano? você não tem um plano você só está falando merda nossa senhora plano espere para ver babaca uma cutscene só deles xingando né? cada um maior que o outro deixa eu ver um negócio aqui porque sim eu sei que estou com ele invertido em relação ao negócio invertido eu estou te convertendo lentamente para usar os controles convencionais não sei porque esses sim vê o que você acha melhor para ti não sei vou ficar um tempinho assim olê 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 olá agora o Lucas vai jogar da maneira normal talvez não não sei ai tadinho estou brincando eu acho muito foda que tem jogo que não tivesse opção de Marcos, aqui é a Anya martelo da aurora está desativado oh perfeito isso é só jogos ah tem um sendo um safado e falando tipo assim agora vocês não podem mais usar o martelo da aurora e dá para pegar a escopia tonaxe eu pego com isso você quer? roubando dos mortos luquitos não pode ficar ah eles não estão indo eu não acho que eles vão reclamar né? controle, estamos de fora da tumba a refinaria de emoção está a 10 km daí mas saibam vocês tem inimigos indo em sua direção eles definitivamente sabem onde vocês estão entendo não ótimo ah meu deus não é liga pra gente ah o ventilador? ligo então você quer ir pra esquerda ou pra direita? você quer tipo assim ir pra cima ou pra baixo? eu vou pra direita mesmo e ai você vai pra esquerda tá Birdy eu vamos pela esquerda vocês dois ficam com a direita tá certo tá certíssimo partiu inclusive não esqueça de olhar nas redondezas por dog tags eu esqueci de fazer isso na luta contra a berserker então não sei se a gente chegou a perder alguma coisa não é possível que é ali, naquele lugar tem aquele tamanho de seguir na gente até isso é possível silencio estamos em território inimigo viosh The Quiet Place inclusive o novo filme The Quiet Place parece que tá tão bom gente e se eu falar que eu odiei o lugar silencioso eu nunca vi ai chatíssimo os primeiros eu odiei que saco Dom estamos trancados vê se consegue achar outra saída por dentro do prédio entendido se você quiser a gente super assiste o doido eu assisto o primeiro contigo mas ai e talvez eu tenha uma outra perspectiva isso ai porra mas quando assistir no cinema achei chatíssimo gente é todo mundo assim o ratinho não não cadindo o ratinho dá pra ver as tripinhas dele esses infernos nossa senhora que legal é só pra introduzir um novo tipo de inimigo que é a gente tava lutando contra o locuste assim agora esse é o big locuste entendi como eu falei no início do filme do passado é esse ai que vocês lembram eu quero nem botar boa eita não matou os dois não um já tava morto esses caras são quase do seu tamanho sim quase quase eu gosto do fogo ai ai eu gosto dele também como é que é essa daqui ah não ah aqui que nojo aranhona creto ele vai ficar esperando nos guardando pra depois como se fossemos um lanche nossa que o fogo fala sério acha que eu estou brincando eu acho que você é louco de pedra isso é o que eu acho que isso que bonitinho não sei o que é desse aqui parecem dois babacas no primeiro encontro você se eu tirar isso aqui ixi ta vindo bicho acha essa saída ai fia ai meu deus headshot básico gente são bichinhos em cima de mim ah ta isso ah você ta aqui em cima é como é que a gente desce esqueci pra cá eu já vi acho que é aqui acho que é aqui ah é pra cá mesmo que a gente tem que ir oh teleportado nessa porta tem uma escada aqui será que é desse aqui hum hum ai senhor ai meu deus tem sniper agora ai meu deus ai meu deus matei o cara com a snipe ai sim boa eu acho que a gente não dá pra te salvar agora porque a gente tava separado se não engano ah tá mas ele pensou pra me salvar não não ele não me salvaria no gear zoom não não dá no gear zoom você mora inclusive no co-op é até mais generoso no gear zoom zoom porque no co-op as vezes a gente consegue se salvar sorry ok tudo bem eu queria saber onde ta o buraco desses inferno não to sabendo de onde porque ta vindo os tiros é meio chato localizar as vezes mesmo a vagabunda ali em cima com a sniper morreu agora deixa eu entrar ali pra matar a galera ah belo tiro próximo ai ali ó oh shit ah se matou já nooo meu tiro partiu o cara no meio ah eu to te vendo? acho que eu to te vendo agora né ah tem uns rats aqui tá agora a gente já juntou ai meu deus eu fui burro mas agora da pra me salvar eu acredito né boa aguenta filho obrigado nossa eu quase morri também ali não te medido ai coletão não trocai não trocai não trocai não a nasce não vou roubar a sua nasce não deixei não foi a nasce no chão não foi a lancer né foi a lancer né toda ela acho que a chama lancer ai meu deus perdi ela ta por ai psss não perdeu não ela ta por aqui ó ai meu deus você consegue encontrar ela calma ela ta por aqui ela deve ter quicado pra outro lugar isso é um pedaço do bicho morto isso é mais bicho morto dá uma olhadinha na região ela deve ter quicado pra algum outro lugar colecou gente não é possível oh ela bugou e sumiu será que ela ta tipo junto com talvez esteja com esse trem aqui por isso que sumiu a interação dela ah não mas eu acho que mais pra frente no jogo você consegue pegá-la de novo poderiam me ajudar aqui temos que ir embora daqui agora se você tem algum plano desembucha aproveite a sua nova não serra a arma ele tem um veículo é um junker todo fudido nossa o problema é que ela tipo ela não atira direito você conhece um desses sobreviventes? tem um acampamento logo em frente desculpa que a arma sumiu aqui tem a hammer bust aqui ela deve bugar é essa que eu peguei eu não quero ela mas ela é boa ela não é boa cala a boca a lança era melhor o que eu vou dizer tenho certeza de que existem uns sobreviventes legais ou talvez não ou talvez não eu tô até agora que não achava ela é... infelizmente infelizmente meu queridíssimo eu acho que foi de comes e bebes viu mas eventualmente você acha ela tá eu acredito que eventualmente você acha ela para de me ah parei ato 2 anoitecer se eu não me engano são 5 atos esse jogo tenho granadas aqui caso você precise aham tenho só que eu não tenho a lança ah que a dogtite momento para linda e olha aquela lata ali em cima do nada que tem a lata não eu falei que ele estava nos seguindo tá deixa comigo que eu não por isso e aí não é e aí Ai meu deus! Tem snipers. Ai, eu vi um negócio, peraí. Achei. Quem que tá atirando em mim aqui? Eu achei onde o sniper tá, mas tipo... Digi, eu tô conseguindo ver onde tá atirando... Vindo as merda do tiro. Ai, matei. Ai meu deus, tem alguém atrás de mim! Ah, o cara tá atrás da gente. É. Cadê você? Ah, tá aqui. Obrigado. Eu não tava vendo esse cara que tava atrás da gente. Aquela granada que tá aqui agora. Vem, aparece aí! Mocoronga. Morreu, a gente morreu. Atenção! O que foi? Foi. As vezes os bichos, eles tipo, se misturam muito bem no cenário. Uhum. É difícil de ver. O barulho deles andam. Vai, 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 vai! Ele tá fodendo com a gente! Ele tá fodendo com a gente! O bichão, você tá vendo que ele tá destruindo um tanto de lugar? Ah, tá. A gente passa. Beleza! Beleza! Isso gente, mata tudo na minha frente, por favor. Então, eu tô com o martelo da Aurora até agora, eu acredito. Eu tô segurando ele, tipo assim, como que ele não quer nada. Peguei um! Merda! Aqui. Pegou? Uhum. Tadinho, você não tem mais a lance. Não faz! Eu tô com dor doce até agora. Ah, nossa, tipo, que droga, velho. Eu vi que eu troquei. Ah, simplesmente subiu! Ah, nem. Eu acho que a dor de todo mundo que jogou guias em algum momento isso já aconteceu. Não, não. Na verdade, não. Continuem! O cara virando com o cuzão pra mim. Que que é isso, meu filho? Ai! Me tacaram uma big granada. Onde você tá? Eu tô logo ali, ó. De quatro ali sou eu. É isso aí, ó. É isso aí que aconteceu comigo. Esse monstrão aqui, ó. Nossa senhora! Aí sim! Tom, vai. Headshot na fella da mãe. Dá pra pegar a arma... Aí sim! Dá pra pegar a arma dele, viu? Ele tem uma arma especial que dá pra pegar ela. Eu só não sei onde voltar. Se ela não tiver bugado também, né? Não tem nada pra pegar aqui, não. Aqui, a arma bugou aqui, ó. Ela desapareceu. Ela foi de lancer do Lucas. Ah não, gente. Tipo assim... Sim, eu tô prestando maior atenção. Isso já aconteceu comigo antes. Eu tava tomando muito cuidado. E agora, tipo, aconteceu. Eu vivo. Não vou trocar de volta. O jogo bugou! Oh, Bert. É melhor você recarregar. Por quê? Por causa disso. Ei! Me ajuda com isso. Carro empurrado. Vambora. Pera aí. Aceita um pouquinho, sim. Um pouquinho? Vou empurrar o carro loucamente. Nenhuma dog tag por aqui. Ai, meu Deus. Matei o cara pelo joelho. Eu amo fazer isso. Ai! Tem um bicho aqui! Levantei o badge. O cara aqui, velho. Eu, hein. Peguei um. Droga! Ah! Ah! Você pegou um negócio. Pegou uma arma especial. Ah, mas... Você tem quatro balas. É. Porque ela é uma arma especial, né, amor? Não dá pra abusar muito também. Nossa! Passou a ideia dele! Ela vai vazia! Que seu? Droga! Eu taquei meu negócio errado! Que ódio! Ué, foi. Vamos pegar o veículo. Pode crer. Nem precisa repetir. Dog tags... Nada aqui. Eu não consigo com isso. Eventualmente você consegue munição dessa arma especial, viu? Isso é! Se você quiser desperdiçar um slot de arma com ela, né? Tipo... É circunstancial também. Isso aí eu queria. Minha lança de volta. Mas a sua lança é por favor! Supera! Não vou superar! Uma hora ela aparece de novo. Vai ter horas que a gente vai chegar que vai ser tipo o arsenal deles. Que vai ter ela de volta. Você consegue pegá-lo. Tenho certeza disso. Não vai no lugar certo, então? Uhum. Acho que sim. Guarda sobrevivente. Você dá um tirão na série daqui. Uhum. Ei, cara. E aí? A mesma merda de sempre. Meu Deus. O Franklin tá aqui. Uhum. Lugar de sempre. Mesma merda de sempre! Lugar de sempre! Tudo na mesma merda! Pyra. É, gente. Apocalipse, né? Mad Max. Ó o povo só correndo que entra na casa. Seu papinho furado de CGO não vai te ajudar aqui. Ei! Ei, porco! Tô falando com você, porquinho! Me chupa! Deixa quieto, Bertha. Quem é você? Minha mãe? Eu amo esse diálogo. O que é que tá acontecendo? Os xingamentos heterossexuais. Sim. Ah, que bonitinho! Esse incenso de... Um incenso de comunidade! Churrasquinho de rato! Churrasquinho de rato! Churrasquinho, tadinho! Ah, que delícia! Virou tudo churrasquinho. Tadinho. Ó, você viu o que que tá na mão do Dominic? O quê? Uma lança. Você fala supera e depois faz isso. É tudo com você, Dom. Não se preocupe. Eu entendi. Não vou te decepcionar. E aí, Santiago? O que tá fazendo aqui? Não tenho notícias de sua esposa, cara. Eu te diria se soubesse de algo. Eu não quero que as pessoas me vejam do seu lado, certo? Não é bom pros negócios, cara. Me dá aquele seu junker. Fala sério. Não viaja, cara. É sério. Precisamos dele. Lamento que vocês estejam passando por problemas, cara. Mas eu não vou dar meu carro pra vocês. Você tá me devendo uma. Só quero que retribua o favor imediatamente. O que você tá fazendo com o carro mesmo, filho? Olha onde você tá. Tá bom. Tá bom, cara. Eu entrego ele. Mas com uma condição. Eles ficam aqui, mano. Como garantia. Podemos usar as armas extras, cara. Pronto. Trocando os manos. Estão a força de gasolina, chefes. Por que não vai buscar? Hehehehehe. Ei, cara. Ei, Santiago. Estamos quites agora, cara. Não há mais favores, cuzão. Meu Deus. Então, você tá vendo que... Sério? Eu te falei que tinha um plano. Seu plano foi um fracasso, não é? Ei, ei. Tire suas mãos da mercadoria. Sem mãozinhas, tá? É você. Eu te desligo. Você viu que a galera aí dessa comunidade, tipo assim, odeia eles. Ah, esses porcos. Esse papinho aí da CGO não vai ajudar vocês. É porque a CGO, ela é corrupta. A CGO é a empresa que eles trabalham, né? Tipo assim. Que eles servem. A CGO. Só que a CGO é corrupta. Vamos entender isso melhor mais pra frente. Ou até acho que nos próximos jogos, gente. Não é Umbrella. Mas, tipo assim, é uma empresa que tem uma corrupção por trás e que civis não gostam da CGO, entendeu? Ah, entendi. E aí você viu também outro ponto importantíssimo. Que o cara chegou e falou assim, ô Dom, eu não tenho notícia da sua esposa, cara. Foi mal. Uhum. Outro ponto importante também. Morta. Mortíssimo. Então, guarda essa... E que o Dom em algum momento no jogo, acho que foi o episódio passado, ele falou que tava procurando por uma pessoa. Então, onde vamos, Friendly? Posto de Gasolina Chefs, esquina da rua F com A13. Haverá vários locustes no caminho. Porra, você sacou o esquema? Você precisa passar pelos nossos pontos de controle pra pegar um pouco de munição. O primeiro tá perto do rio, então se eu fosse você, moveria meu traseiro até lá rapidinho, sacou? Meu traseiro. Moveria o traseiro pra lá rapidinho, sacou? Oi gente, tudo bom? Então, assim, ao que tudo indica... A televisão bugou. Dominic Santiago. É... Dom está procurando sua esposa. Hmm... Onde que a gente vai aqui? Onde que a gente tem aqui? É nessa porta aqui, ó. Mas... É, gente. Agora esse capítulo 2, ele é interessante. Tá ficando tarde. Vamos achar o ponto de controle. É um capítulo de muita luz e de muita falta dela também, né? Meu Deus... Ai não... Anoitecer. Letar. Que isso? E você vai ter o louco que faz isso aqui, ó. Vai explodir! Eu me batei, hein? O cara tá atirando aqui atrás de você, ó. Aí, ó. Nice! Hahahaha! Hahahaha! Oh! Usei em arte de recarregar. Oh! Nice! Oh, ele tem uma arma nova aqui. Que que é isso? Ah, isso é... Sniper. Preciso de munição. Você quer pegar ela ou eu pego? É. Eu gosto dela. Aceito um pouquinho, sim. Um pouquinho. Adoro a Sniper. Ela é muito legal. Beleza. Aliás... Beleza! Se você quiser, eu posso dropar a minha Lancer e você fica com ela. Que que você acha? Não, tudo bem. Mesmo? Certeza? Absoluta? Absoluta? Então tá bom. Você quer dirigir o barco ou você quer matar os bichos? Ah, eu dirijo os barcos. Vai lá. Oh meu Deus. Beleza! Nossa, minha... Minha mira de centavos. Ah, eu errei todos os tiros. Pegou a Sniper pra quê? Não tô com a Sniper não, tô com a... Eu peguei ela só pra fazer graça mesmo, né? Deixa eu usar ela. Cadê os bichos? E essa transição... De repente... De repente... Meia noite. Real. Mas o que é isso? Essas pragas insuportáveis. Ah, meu Deus. Ah, os caras ali. Mas ele tá no escuro. Por que que os caras não peguei? Ah, droga! Então, né? Beleza! Nice! Aí, ó os crio pegando eles. Que otários! Nice! Arrasou! Ania, nós atravessamos o rio. O ponto de controle 1 deve estar logo à frente. Como está indo, Bert? Ah, uma merda. Alguém que descobriu que o Cole jogava trash ball. Agora é só. Oh, Cole, Trent! Conta de novo sobre aquele jogo! E? Ei, número 83, autografa minha camisa! Onde vocês estão, caras? Estamos trabalhando nisso. Aguenta firme. Beleza. Eu achei que isso aqui era uma dog tag, Risos. Uma dog placa. Aqui, nada. Ah, tem pistola bulldog. Beleza! Munição de bulldog! Fique aí! Estamos indo! Fique sob a luz! Ah, merda! Preciso de munição! Franklin, é o Santiago. Aí, já está escuro, então é melhor ficar ligado. Os Creel já devem estar rondando a essa hora. A gente percebeu. Obrigado. E acabaram de matar os caras no ponto de controle 1. A gente acabou de presenciar um município. Ei, Santiago, cara. Isso quer dizer que eles estão vindo pra cá. Johnson, verifique as luzes. Aí, cara, melhor continuar andando. O ponto de controle 2 é logo à frente. Você precisa de granada? Beleza! Então, essa arma especial que você está carregando. Como ela não é uma arma da CGO, você não consegue munição pra ela nas caixas. Só se o inimigo dropar, entendeu? Que é meio merda isso. Abriu onde? Lá na frente. Batire nos tanques! Granada neles! Oh, maluco! Não sei se acertou alguma coisa ou se eu consegui fechar o buraco. O Creel pegando eles. Muito bom! Como que você fez, tipo, pegar eles? Você fez alguma coisa pra, tipo, a luz que estava perto deles? Apagar? Eles foram burros. Ah, tá, entendi. Tipo assim. É porque a gente não ativou nos botijolos. Atire em cada tanque de copano que você encontrar a partir de agora. Precisamos da luz. As pessoas daqui não vão gostar disso, Marcos. Elas precisam dessas coisas. Por que essas pessoas precisam disso e estão deixando o negócio no meio da rua? A gente precisa desse gato. Onde você quer que guarda ele? No meio da rua. Tá, bota ali, ó. No meio do esquilo. Mas, se... Eu fico com isso? Na parte da batalha, se a gente não explodir isso e deixar, tipo, a arena meio escura, os bots, eles são burros e eles vão, tipo, pro meio da arena que está escura. Aqui é uma dog tag. Cuidado. Ai meu Deus, onde está vendo isso? Ahn... Ah, tá. Lá na... Frentona. Vamos fazer o seguinte. Aos poucos. Aqui, ó. É, a gente move aos pouquinhos. Não, 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 não. É aqui, ó. Ai, céu. Olha ali, viu, pessoal. Beleza. Beleza. Não consigo esconder atrás do fogão. Meu Deus, eu vou morrer. Morrer. Não consegue, dá pra esconder sim. Não, eu apertava A e ele só falava. Eu não abaixava. Mas, mas dá. Quer ver? Pera aí. Fica aí, que eu vou pro carro. Fica aí. Ah, não! Não! Eu preciso que você venha. Acabou. Quer dizer, mata os caras aí e vem. Aí, tem um cara aí. Não, tá no escuro. Aí, me... Pera aí. O negócio ali. Corre pro carro. Isso. Aí, Xão. Obrigado. Levanta! A burrice... Ai meu Deus. Aí, aqui, ó. A gente faz assim. Aí sim! É, aqui. Acho que dá pra correr. Vou jogar uma granada lá. Então, aí aqui, ó. A gente faz assim, bem maroto, ó. Ah, não consegui. Volta pro seu buraco! Ha-ha! Ok. Entendido. Ai meu Deus! Nu! Do nada! Ah! Tá aí. Está tudo bem? É isso aí, rapaz. Tiramos a sorte grande. Estão servindo um banquete de rei pra gente. Essa merda vai dar desinteria. Bird tem tido dificuldades pra se ajustar, você sabe. Diga pro Bird calar a boca e comer. Voltamos logo. Ah! Não, mas tem comida! Entendido. Então, velho. A gente tá aqui sendo comido-vindo. É. Buraco de emergência. Você tá bem, filha? Os dois pensam a mesma coisa. Vai explodir! Boa. Boa. Eu não sei. A gente acertou. Acho que foi. Nossa, eu acho que as últimas cinco granadas que eu tentei... ...tacar nesses bichos, eu fui assim... ...a mais burra possível. Deixa eu ver se eu contornar aqui. Eu consigo chegar neles. Deixa eu ver pra cá. Levanta, 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 levanta. Boa! Boa! Boa, boa! Mais um aqui, aqui, ó. Acho... Não. Tem cara aí? Acho que não. A gente matou. GGzinho. Tem granada aqui, se você quiser pegar, viu? Aceita um pouquinho, sim. Aí! Pegou a lancer. Nice! Tá vendo? Não precisava daquele chorar por nada. Precisava sim! Foi dez minutinhos sem lancer. Foi dez minutinhos sem fazer isso aqui, ó. Vem cá pegar essa granada. Você tá precisando de granada? Senão eu vou pegar pra mim. Precisando de quê? Granada! Ah, tá. Peraí, onde você tá? Eu tô... Pronto, vai! Pelo amor de Deus! Para de apertar X! É! Não é o CIS não! Eu tô pegando o Y pra ver onde você tá! Aqui, ó. Tudo bom? Achei. Oi. Oi, tudo bom? Ali, ó. É que você é da mesma coisa que o cenário. Você também. Tá aqui a granada? Obrigado. Não, não. Não vai não. Não vai não. Acho que aí é morte. Ah, tá. Uma cadeira simpática aqui. Eu amo ser os móveis. Qualência. Carro empurrado. Ah, tem que empurrar, né? Tem que empurrar isso aqui. Como é que empurrou? Você gruda nele e aperta X. Ou você vai comigo. Isso. Me acompanha singelamente. Obrigado. E agora a gente... Ai, deixa eu conseguir pra cá. Ele é meu. Peraí que eu tô indo. Peraí que eu tô indo. Eu tô 9, não, não, não. De boa, de boa, de boa. Ai, merda. Ah, me empanou. Empanou. O que que... O cara... O que é que o cara tô fazendo? Que isso? Tá de 4 aí. Por quê? Ah, você tem como pisar nele? Tem como fazer fatality. Doido. Muito foda, né? Então, aí eu já não sei. Nos outros Gears eu sei que é mais fácil você incapacitar o inimigo. Mas no Gears 1 também tem como. Você incapacita o inimigo, aí ele fica de 4. Aí você aperta a X dele que você dá um fatality. Hummm. Muito foda, né? E aí dependendo da arma a animação muda. Doido. Sim. Mas no Gears 1 é mais bochinho. Nos outros Gears a animação de fatality é mais divertido. Tem isso pra cá, isso. Tá mais divertido. Você explodiu a... Aqui embaixo, sim. Isso. Beleza. Ué. Acho que tá ali embaixo. Essa música heróica, gente. Não, que tem alguém... Tem alguém vivo, eu sei. Que você escutei a voz de um... Um Grubb, o nome dele? Não sei lá. Uai. Tá vendo o instanteiro? Sim, mas cadê? Cadê a vagabunda? Gente, cadê a vagabunda? Será que bugou de novo? Uai. Uai. Delta, aqui é o controle. Estamos capturando inimigos pela voz que a gente batalha. Próxima posição do Delta 2. A porta fechou ali. Eles estão cientes. Afirmativa, eles estão tomando ações defensivas. Entendido. Delta, desligo. Que isso, galera. Uai. Muito bom, muito bom. Vai ficar essa música junto? Jogo... Jogo limpo de bugs. Vai explodir! Nice. Aqui, aqui, aqui. Espera aí. Botem pra quebrar! Ai! Tom, Marcos está fora de combate. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sou sem querer. Eu fui comido pelos Krew. Foi comido pelos Krew. Foi comido. Ó. É agora o silêncio do inimigo que não está mais bugado. Não existe mais. Ó, eu dei um chute no nada ali. Eu vejo dois! Granada nele! Doze! Minha granada foi com Deus. Cadê o trem aqui? Aqui atrás, não é? Ai, ai, ai. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Esse Krew doidinho pra me comer. É, abraço. Ai, 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 ai. A música que bugou. Aaaaaaah! Qual é? Alião. Eu vou pro topo lado rapidinho Ai, não, não, não Por favor, matei muita gente aqui já O cara é uma granada Nossa, uma granada não chega lá Headshot no cara Nice Outro headshot Nice Merda Foi? Arrasou, deixa eu te ajudar aqui Obrigado Next Ai, que legal, matei tanta gente Muito bom, muito bom Você está super killer Super ainda não, né Mas você está um Padrão killer Tem bala por aqui, não? Que isso, eu vi o dom bugadaço ali Eu também estou brancando de bala, viu A gente vai pelos cantinhos assim Aqui, ó E... Essa é a parte gostosa Semáfora é a outra Fique aqui Eu vou entrar e mover aquela luz Fique aqui, eu vou entrar e mover aquela luz Dom, fique aqui Fique aqui, Maona Eu vou ali Me dê uma atualização Temos locustos E parece que os cruzes são a caminho Consegue manter sua posição? Por hora Mas a hora que quiserem voltar serão bem-vindos Viu? Entendido Fênix desligo Adoraria nos voltar Mas vocês... Estou voltado A hora que vocês quiserem voltar, ó Todos seus, hein? Estou voltando aqui agora, menino KKK, seria muito legal vocês o que, hein? KKK crime KKK crime Consigo ir para essa luz aqui Oh, Lucas, ele está no moda Rapidinho Ah, aqui não tem nada Ah, tem aquela luz que a gente acende... Ah, não, é depois Eu que acendo ela Ah, e aqui, ó Tem um... Uma dog tag ali, ó Onde? A dog tag ali Isso aí, ó Deixei Deixei E se eu fizer assim, ó Não! Não! Você pare Não A luzca do louco Não, não, não Se eu morrer Vai nós dois voltar, viu? Ó, eu vou deixar a luz... Tem inimigo te batendo, não, né? Tem Tem? Peraí que eu... Gostou do headshot? Nice Tem mais bicho? Ai, meu Deus Eu esqueci, eu esqueci I'm sorry, eu juro que foi sem querer agora, eu juro Foi lerdeza agora Tem mais bicho? Tem um aqui, ó Ah, a vagabunda lá fora Morreu Beleza Partiu Ah, não, você está indo Não é para ir não, filha Volta Não, você sabe que, tipo, a luz saiu Aqui, ó Isso Aí Entra naquela casinha bonita Naquela casinha bonita ali, ó Aquela ali, né? Isso Vamos ter que assentir a luz aqui Aí Muito obrigado Da outra vez você foi, tipo assim Você deixou a luz no lugar assim E eu saí correndo Eu deixei a luz no meio E eu saí correndo Tudo bem, pô? Aí o Dão virou e falou assim Não, menina, olha o que eu achei aqui agora O botão aqui faz um negócio super legal Olha que bonito essas luzes O festival das luzes, olha, tá lindo Luzes, ação Usou o holofote para se proteger dos crios Vamos Ó, até alguém atirando em mim, gente Que absurdo Ixi Calma que eu tô chegando Carananananananana Carananananana 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 Coisa aqui não, né? Ai, não tem nada de... Ai, tem um bicho aqui Hein? Você morreu? Tinha uma Ratch atrás de mim Cadê você? Escondido em algum lugar aí Ali, ó, tá vendo? Oi, Dão, você tá de quatro aí, hein? Olha que rabetão, hein? Levanta Bora Quem tá tirando a gente? Tá vendo, tem um cara ali Sai daqui Eu, hein? É a perna escura assim mesmo? Ah, não tem nada aqui Tipo assim, tá escuro, mas tem umas ruas, né? Eu posso cair nesse buraco aqui? Não Ah Ih, eu moro um buraco ali Ah, tem a Nash Você quer a Nash? Eu amo a Nash Escopeta Gnashi Qual que é a sua arma secundária? Ainda é a especial que você tá sendo? É Você vai continuar a motela? Não, eu vou pegar Não, pode ficar assim Eu pego com isso Tudo bem você usar um slot para uma arma que você não tem munição Você pegou a bomba? Uhum Ah, pera Esse aqui é um bicho O que se eu fizer esse aqui? Só sobraram uns parelos Meu Deus Ah, ô burrão, ô burrão Eu não consigo pular pela janela Ok, deixa eu dar a volta Você tá sozinho aí, perdão Oh, do nada Não, não tem problema não Eu tô de boa Ai, deu Merda do tiro Droga Ó o burrão, ó o burrão Vou morrer nos Krew Eles são muito burros Nossa senhora Oi, Dom Sai daqui Aí sim Aí sim, caralho Shot Merda Finalmente Eu sempre erro O negócio é carregar Responda Câmbio Merda Rádio desligada Precisamos voltar É É Cadê a... Não tem um botijão aqui, menina Tem botijão aqui, não? Aqui, ó Ali? Ah, tá Tem como pular pela janela? Tem Alguma janela sim É porque não são todas Essa aí dá Aí Ui Ui Nossa, o tamanho da arma que fica nas minhas costas Olha aqui Ai, eu acho que umas armas... Eu não gosto de arma Uma arma grande assim, não é tão legal No... E esse dramático, carinho, bem devagarzinho Gostou? Warframe tem umas armas que é tipo, desse tamanho Sério Ótimo de usar Doido Eu quero muito jogar Warframe Você tem que me ensinar como que joga Warframe Nem eu sei mais Eu tenho uma tanta atualização Mas nós vamos Eitia Ai, que susto Assim que é tipo, morrido Carreca! Carreca! Assim que a gente fala Olha pra essas bundas Ela fala Não é mesmo, hein? Não diga Eu sei o que você tá fazendo aqui Procuramos o posto de gasolina Nossa senhora Tanto de cerveja que jogou no chão Tadinho Podem contar comigo, caras? Não estrague tudo Ai, cara Se eu estragar tudo Nunca mais vou ver seu traseiro de novo Porque você vai estar morto Por que você vai estar morto? Ai, que ódio desse Adorei É muito engraçado Mas tem umas merdas erradas lá dentro As merdas erradas Que coisa, viu? É só assim, coisa, viu? Você tá precisando de munição? Tem munição aqui, ó Sempre Eu acho muito engraçado Porque, tipo assim O único cara que tem no posto 2 Que precisa ajudar eles É um cara bêbado pra caralho É tipo assim, ele tá certo, velho Ele tá no apocalipse Ele vai ficar sóbrio Não, não, tá certo Ai, ai, eu defendo esse bebum aí Olha que filho da mãe Que ridículo Mas os crios entram na casa também? Tem um moço e menina Que eles entram em qualquer lugar que estiver escuro Ai, protege o furiculo Ó, tem um terceiro aqui Boa Boa, boa Eu tô vendo que esses wretches Tipo, se você tiver a lença A melhor coisa que tem é só você segurar Sim Porque de mirar é muito difícil Sim Porque eles são pequenininhos e ágeis, né? Nice Ai, gente, muito nojento Olha Deixa eu ver a ladeira aqui Nossa, parece coisinha lá de casa Ah! What the fuck? Cheio de wretches, né? Zit, ele tava escuro Que agonia Ah, vou morrer Peraí que eu vou te salvar Peraí que eu vou te salvar Eu tava na animação Eu tava na animação de encerrar Jogo É muito O jogo só quis Vai ter umas merdas ferradas lá dentro Então se cuide, viu? Então se cuide, viu? O jogo só quis trollar a gente Porque a gente fala Ah, só meter a lança É Nossa, o barulho dos Kreeu, véi É bizarro Pânico É aqui que esses inferno Veram? É, né? Risca um grubi Risca os grubi E riscou o grubi Meu Deus Eu sei Cruzes Eu sei no escuro Tá pra vir pra cá? Acho que não, né? Acho que não Ae sim Carro empurrava Ah, não Peraí, rapidinho Antes de empurrar ele Peraí Peraí, peraí, peraí Ah, você pegou a dog tag? Boa Eu achei que tinha coisa pra lá, não Não, né? Acho que não Acho que não Bora Você é correndo? Ah, meu Deus É desse tipo de missão Aham A gente tem fé grudadinha Vai, corre Ah, meu Deus Ah, foi ok Aí está Não é nada demais, não Olha o carrão ali, ó Isso aqui é o carro? É o carro Você pensou que era um carro convencional? Eu achei que era um fusquinha Um fusquinha esperando a gente Qualquer carro dessa gente Olha esse lugar Vocês queimaram metade da vizinhança E temos locustes e crios Subindo pelos nossos traseiros Tudo graças a vocês Adoro que tipo, dublagem É sempre traseiro Não que é bom, né? Olha o fumante Eita Onde está o Junker? Ah Pensei que vocês não sobreviveriam Então não abasteci Ó, que imbecil Imaginei que fosse seu trabalho Excelente A bomba é ali Ninguém ajuda em nada Você quer pegar munição? Eu já peguei Ah, pegou? Beleza Oh, a galera é uma desgraçada, né? Eles ficam falando que a gente é porco No meio, tipo assim Se eu tirar isso aqui Risk of Explosion Eu só vou Olha a cara dele Nossa senhora Bonecão Careca! Anda, anda Falando igual eu Em Quindor Heart Cabocazinha Ah, tem um negocinho aqui Se explodisse aqui O posto desolido Não está desplodido? Uai Acho que a gente tem que abastecer Não atirem mesmo Shut up Mas é a bomba de combustível Não atirem mesmo Eu estava aqui Que que é cutscene? Não, é que a gente tem que Mexer a bomba mesmo Ah, tá Pronto Ah, tem mais bola aqui Tem um pouco de munição lá atrás Então, se eu não me engano Agora é horda, viu? Oxê Deve ter o carro? Uhum Tom Poxa Tá, e aí, filhão? Bora Demorando demais Tem que entrar aqui dentro Já peguei a sua munição toda Como é que Como é que abastece? Ó Fiquei longe da minha caixa registradora Lá na frente Isso aqui? Estou doido Só tem árvore aqui dentro Caixa registrada Dá pra que você fez dinheiro agora É tipo isso Ai, caramba, caramba, caramba Ah, pronto Ó, véizinho Cadê o Boomer? Cadê o Boomer? Vocês não vão me pegar Eita Nossa, eu errei Nossa, eu errei de novo É isso, idiota Se esconda atrás das bombas de combustível Boa ideia Vocês podem beijar meu velho traseiro enrugado Que nojo, velho Eu, hein? Ah, batatinha Batatinha Ah, nada Ah, nada O negócio é que começou O que? O que? Eu vou ter que censurar isso do vídeo Infelizmente, que é piada em tempo Controle, nós pegamos o veículo e estamos voltando para buscar o restante do esquadrão. Na prece, Marcos, os locustes e os crios lançaram um ataque massivo contra a posição deles. Ai, meu Deus. Merda. Entrem. Não tem como, só pegar uma balinha aqui. Não tem. Tom! Vamos! Nossa, agora vai ser... Nossa, dá um tiro nessa conta, velho. Vai ser incrível a gameplay agora, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho gameplay Mario Kart Double Dash, tá? Ai, meu Deus do céu. Um dirige a outra tira. Nosso próprio. Eu acho que provavelmente você vai ficar na parte de atirar. Coitado! Isso não é bom. Se eu não me engano, esse aqui você tem que mirar nos crios. Eu acho que é isso. Fudeu. Os crios desse tamanho. Não, mas é um bin, é um laser bin que você solta. É grandinho. Eu acho que não é tão difícil não, só vai ver. Quer ver? Eu tô com um... Os crios estão chegando. Ah, tipo, coisa de luz. Use a torreta UV. Isso. Este Junker só pode alimentar a torreta ou o motor, não ambos. Então, se eu atirar... Então, enquanto você atirar, eu paro. Não tem problema não, é foda-se. Aí, você tem que ver. Você tem que olhar de qual lado eles estão vindo para você atirar. Use a torreta UV. Ó, se eu conseguir ver, eu te aviso. É porque minha câmera não dá para olhar para cima. Tem que entrar. Ó, que bom. Boa, boa. Ah, tá aqui na frente, ó. Tá aqui na frente. Eu acho. Boa. Eu sei, seu imbecil. Nós não estamos fazendo isso. Ô, Dery, só reclama. O que é seis horas? Seis horas é... Posicionamento de relógio, para você poder saber de onde o Unibig está vindo. Nossa, se fosse comigo, já atreve... Ah, ele está atreve... Aqui atrás, aqui atrás. Longe de mim. O Dery, por favor, o velho da van está nervoso. Tem um Krio comendo a gente, viu? Mata ele, Pisso. Lá em cima. Onde vocês precisam usar a dor? Coitado. Shut up. Nossa, você não se calabou com o segundo. Ah, meu Deus. Lucas, mata esses Krio. Estão matando. Tem um Krio indo comer na gente. Os Krio estão Krio na gente. Aí. Seis horas. Seis horas. Seis horas é atrás. Vire à esquerda. Afirmativo. Onze horas. Aqui, atrás a gente. Atrás, atrás, atrás. Não onze horas não, moço. Esse onze horas está esquisito, hein, velho? Onze horas é na esquerda. Foi eu, hein? Ó, chegando na frente. O negócio é mirar sem esse Krio, que você vê mais área. Agora que eu entendi. Nossa, que pesado atrás. Mantenha eles longe de mim. Mantenha eles longe de mim. Vamos lá. Ah, esse HP? Que doido. Agora que eu vi. Tá ok. Tô considerando que eu que tô atirando. Não, tá de boa. Essa parte é um saco, tipo. Nossa senhora. Tô embugada aqui atrás. Um de vocês, coitado. Pra onde agora, moço? É pra cá. Eles estão me atacando. Roda, 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 que tem Krio comendo a gente. Tô trazendo. Isso. Atrás, 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 atrás. Dos lados, roda. Você é o mesmo. Você é o mesmo. Você é péssimo. Ai, moço. Posso subir aqui. Reclama demais, Dery. Tá reclamando demais. Você quer meus óculos emprestados? Ai, que nojo. Mantenha eles longe. Que nojo. O Dery tudo assim, ó. Ui. O Dery assim, ui. Talvez eu tenho que meter meus óculos pra você. Ai, que nojo. Ui. Ai, meu Deus. Os dedos tiram na minha boca. Enquanto o Krio não vem, não usa não, amor. O carro tá assim, ó. O carro tá assim, ó. Usa só quando é extremamente necessário. O carro tá fazendo. Ai, perdão. Aqui, ó. Venho ali. Pronto. Nois. Um de vocês, cuidado. O Dery tá tão louco que ele tá atrapelando a sua paula. Atraso, atraso, atraso. A próxima vez eu fico com o posto de gasolina em chão. Então fica. Ai, meu bem, fica. A gente vira pegando esse velho. Véio dozinto. Ai, que nojo. Temos um joker, entendido? Sim, vocês estão a caminho. Estamos sendo postos contra a parede. Estamos quase chegando. Que nojo, tipo, raio verde. Não escreve. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos, gente. Mas, ó. Eu acho que a gente pode deixar a defesa aqui da base pro próximo episódio, galera. Vocês estão curtindo guias aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like. É muito importante pra gente. É importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Eu fui. Que nojo. Que nojo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti